A CIDADE NO BRASIL 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 A enfermagem, Senhor Nós somos de turma e brilha gatos Mas entre nós querão, senhores Passamos dentro de sonar Somos então os trabalhadores Se a massa não cheia de galas Luz que é a força de animais Mas um verás que nossos mal Somados nossos enteirás Vem o rio e o rio, senhores Vem o rio e o rio, senhores Vem o rio e o rio, senhores A enfermagem, Senhor Nós somos de todos os ativos Trabalhador fortificado E te salvemos com ti O Padre, cita, deixa amor O Padre, cita, gentilu O Padre, cita, deixa amor 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 O Padre, cita, deixa amor